Música Estamos próximos a Yom Kippur e eu queria deixar uma mensagem sobre Teshuvah, o arrependimento. A Teshuvah é um conceito que foi criado antes do próprio mundo, antes do planeta ser criado. A Shem fez questão de fazer com que a Teshuvah fizesse parte das criações antes desse mundo. Por quê? A Teshuvah tem uma força poderosa que vai além da natureza. Em geral, quando a gente toma uma atitude, a gente faz uma ação que não é boa, a gente descumpre algo da Torá, ou a gente faz uma Verá, nesse caso, a ação já foi feita, já foi tomada a atitude. Como que faz para mudar isso aqui? Como faz para limpar isso daqui? Então, a Teshuvah tem esse poder, o arrependimento que a pessoa faz. Que existe todo um processo que começa do Vidui, onde a pessoa confessa para a Shem, ela admite que ela errou, depois ela se arrepende e ela toma a decisão de abandonar, de não fazer mais isso aqui, não repetir esse tipo de atitude. E ela consegue colocar isso na prática, esse processo de Teshuvah, esse processo de arrependimento, ele é um milagre, é um nes. Por quê? Porque ele tem um poder de não só apagar o ato, que se a pessoa fizer isso aqui por amor a Shem, ele consegue transformar essa má atitude em uma coisa positiva, em uma mitzvah. Como isso funciona? Para exemplificar, eu trouxe aqui uma história rapidinho de um professor que ele tinha um aluno muito mal educado, um aluno muito levado, e sempre chamava a atenção dele até o ponto de ter que tirá-lo de sala de aula. E depois de algum tempo já, o aluno começou a perder interesse realmente por todas as aulas, e o professor chegou para ele e falou, mas por que você não muda? O aluno respondeu, ah, porque você não gosta de mim, você sempre me tira da classe, eu não faço nada. O professor falou, o quê? Como você não faz nada? Todos os dias você me faz uma bagunça. Como você? Eu vou te mostrar. E assim o professor combinou com o aluno o seguinte, todo dia que esse aluno fizesse algo de errado, fosse excluso da classe, o professor ia pegar uma madeira, ia bater um prego na madeira. Passou algum tempo, o professor chamou o aluno, vem cá. Mostrou para ele uma placa de madeira, estava cheia de pregos. Perguntou para ele, o que você está vendo aqui? Uau, todos esses dias eu fui excluso? É, e agora, cada dia que você se comportar, eu vou tirar um prego. E assim foi, o aluno se esforçou, o professor ia tirando, tirando, chegou depois de um tempo, mostrou para o aluno, o aluno todo feliz, uau, que legal, tirei todos os pregos. O professor, é, você tirou todos os pregos, mas tem um problema, a placa ainda está toda furada. Muito bom. A tchuvá, na verdade, ela consegue tirar os pregos e fazer algo sobrenatural, preencher o buraco. Essa é a grande bondade de Hashem. Se a gente se arrepende de todo o coração, se a gente se arrepende por amor a Hashem, porque a gente quer se conectar com a verdade, com aquilo que é bom, que a gente quer fazer o que é certo, quer se ligar com a Kadosh Baruch Hu, não só que a gente vai conseguir limpar a nossa barra, não como a gente vai conseguir acabar com os nossos Azaverot, a gente vai transformar isso aqui em muitas mitzvot e zruyot. Então, me abracar para todos nós, que a gente consiga ter essa força, colocar em prática isso daqui, e que Chotmen, Lechaim, Tovim, que todos nós sejamos selados no livro de uma boa vida. E aí